O camarada tem que ser muito burro, tem que ser muito burro, está escancarado na cara dele, está mostrando lá. Se você é afiliado iniciante e ainda não fez a sua primeira venda, deve estar cheio de dúvidas do tipo qual nicho eu devo escolher, como fazer a minha primeira venda, por onde eu devo começar e mais importante, qual que é a melhor estratégia para vender todos os dias e ganhar dinheiro de verdade na internet. E para te ajudar, nesse vídeo daqui eu vou te falar de uma forma simples e muito, muito, muito importante de você descobrir de verdade qual é a melhor estratégia para ganhar dinheiro todos os dias, para vender com o marketing digital e ter bons resultados. Isso aqui é muito importante, sério mesmo. Presta atenção nesse vídeo. É estranho eu ficar com o microfone assim, eu estou testando fazer esse vídeo aqui com o microfone, mas enfim, presta atenção de verdade nesse vídeo, com essa informação que eu vou te passar aqui, você vai ser capaz de descobrir o que realmente funciona, o que é que os top players do mercado estão fazendo e como é que você faz para colocar a mão na massa, porque não adianta só ficar assistindo, só vendo e não colocar a mão na massa, tem que colocar a mão na massa, tá? Então, semanalmente eu estou aqui, semanalmente eu estou aqui nesse canal, trazendo conteúdo para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Já se inscreveu? Beleza, rola aí um pouquinho para baixo. Clica aí em inscreva-se, tranquilo. Você que já estava inscrito e você que acabou de se inscrever, deixa o seu like para eu saber que você gostou desse conteúdo daqui, tá? Ah, mas ainda nem vi, mas deixa o like logo, senão você vai esquecer, senão você vai esquecer. Deixa o like aí e bora para o conteúdo. Para você aprender isso daqui, tá? Você vai ver, velho, isso daqui, ó, está escancarado na sua cara, está escancarado na sua cara e você está vacilando, você está vacilando. Então, preste atenção, vão ser dois passos muito simples para você conseguir aplicar isso daqui e conseguir descobrir qual que é a melhor estratégia. Quando eu comecei no marketing digital, eu comecei em 2015, não tinha tanto conteúdo, não tinha gente criando conteúdo de graça, ensinando de graça, ajudando as pessoas, igual o que eu estou fazendo aqui. E hoje em dia tem muita gente, sendo que antigamente era ruim que não tinha ninguém, porque para você conseguir conteúdo era muito difícil mesmo. E hoje em dia está acontecendo uma coisa que é meio chata, que é o seguinte, tem muita gente, muita gente criando conteúdo, tem muita gente que não tem resultado de verdade, muita gente que não sabe mesmo o que está falando. Acontece para caramba, assim, do cara dar uma sorte, começa a vender, assim, com sorte, né? E aí começa a ensinar e muita gente vai no mundo desse cara. Então, cuidado com isso, tá? Isso pode ser bem prejudicial. E como eu estava falando, esse monte de gente criando conteúdo gera uma confusão, uma confusão de informação, e é difícil, principalmente para quem está começando, saber o que é que funciona de verdade. Mas tem um jeito fácil, tem um jeito bem simples de resolver isso. E aí, dois passos, dois passos para você resolver isso daqui. Primeira coisa, você não pode, você não pode acreditar em qualquer pessoa na internet. Eu não sei você, se você lembra disso. Quando eu comecei, eu tenho 28 anos, quando eu comecei a usar a internet, os meus pais eram super protetivos, assim, não, cuidado com a internet, não sei lá o quê, e a internet tem que ter cuidado, é perigoso. Hoje em dia, qualquer fake news, eles vão acreditando, né? Qualquer coisa, vai na onda, qualquer coisa, vai lá, qualquer coisa, qualquer coisa já vai acreditando. E a gente tem que dar um passinho atrás e voltar para essa época que a gente tinha cuidado com a galera na internet. A gente tem que ter cuidado, não pode acreditar em qualquer pessoa, não pode acreditar em qualquer informação. E olha só como é simples, anotei aqui, como saber, como saber em quem realmente acreditar. Olha só como é fácil. Primeira coisa, há quanto tempo essa pessoa que você está assistindo, há quanto tempo que ela está fazendo isso? Olha a data do vídeo, vai no canal da pessoa, vai no Instagram da pessoa, olha quanto tempo ela está fazendo isso. Muito simples. Segunda coisa, qual que é o estilo de vida dessa pessoa? Essa pessoa, ela fala de, sei lá, de produtividade, mas você vê que ela é desorganizada no Instagram dela, que ela não sabe escrever direito, que ela se porta de uma forma, sabe, que a vida dela é meio estranha assim. Então, hum, será que a gente pode confiar nessa pessoa? Quais os frutos dessa pessoa? Então, quando você está consumindo o conteúdo de alguém, você consegue ver, putz, olha só que legal o que esse cara construiu, olha só, de repente pode ser uma coisa digital, pode ser uma coisa no físico mesmo, putz, olha que legal a casa desse cara, olha que legal o canal dele, olha que legal como é que é o dia a dia dele. E por que eu falo isso, né? Porque, geralmente, quando a gente fala desse assunto, e eu estou falando de marketing digital, tá? Um dos principais resultados de quem faz marketing digital bem é ter uma vida legal, é ter uma vida confortável. E dá para você perceber se a pessoa está falando sério ou não com base nisso, assim como também você vê como é que essa pessoa se porta, como é que ela se comunica. E até mesmo, isso aqui, tipo, é um pouco questionável até, mas até mesmo a qualidade dos vídeos, a aparência dos conteúdos, a aparência da própria pessoa, assim também, se ela, porque é complicado, né? Se alguém está passando a ideia para você, de que tem resultados bons, de que tem uma vida boa, e você olha para a pessoa, e ela está com aquela cara de cansada, de acabado, sem confiança, que dá para perceber. Tem que prestar atenção nesse detalhezinho. A pessoa, ah, fala daquele jeito, e sem confiança, não tem aquela vontade. Você fica, que estranho, né? Esquisito isso daqui. E é óbvio, tá, que tudo isso que eu estou falando aqui não tem uma regra específica, não necessariamente você vai analisar esses pontinhos, e tem que dar check em tudo, tem que bater, assim, não. Isso daqui, não. Você vai consumir o conteúdo da pessoa, você vai ver se o que ela fala faz sentido, se você pode confiar nela. Enfim, você não pode sair por aí acreditando em tudo, confiando em qualquer pessoa. Presta atenção, olha com cuidado, tá? Vê com carinho, vê com carinho, que você vai saber se você pode ou não confiar nessa pessoa. E mesmo que você confie nessa pessoa, de novo, você não pode acreditar em tudo que fala na internet. Checa as fontes, checa os dados, vê se aquilo faz sentido, vê se faz sentido para outras pessoas que falam conteúdos parecidos com o que essa pessoa está falando. E por que é que eu estou falando tudo isso? Isso aqui é muito importante, tá? É sério. Presta atenção aqui, isso é muito importante. Primeiro, se você vai consumir conteúdo gratuito e dá para você começar no marketing digital, dá para você ganhar dinheiro como afiliado na internet sem precisar comprar curso. Eu tenho um vídeo que eu falo isso, vou deixar o link desse vídeo aqui no card e na descrição aqui desse vídeo. Vou deixar o link. Como começar no marketing digital sem comprar curso. Mas continuando. Por que eu estou falando isso? Se você quer começar a consumir do conteúdo gratuito, você tem que consumir o conteúdo gratuito que venha de uma fonte confiável. Que venha de uma fonte confiável. E você vai saber se a fonte é confiável seguindo isso que eu falei agora. E já já eu vou resumir isso para você, tá? E eu falei que esse era o primeiro passo. Você ter a fonte confiável. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é você descobrir qual é a melhor estratégia, que é o título desse vídeo daqui. Eu evito muito, tá? Falar o que eu vou falar agora. Assim, eu evito até falar o que eu já falei no começo desse vídeo. Porque eu não quero soar ofensivo. Então, é difícil. Mas vamos lá. Vou falar. Espero que você me entenda bem. Inclusive, tem a ver, né? Tem a ver. O que eu vou falar agora tem a ver com essa minha esperança de que você me entenda bem. Que é o seguinte. Vou falar de uma forma até legalzinha, para não ser muito chata, para não ser tão incisiva assim. Mas as pessoas na internet, elas estão meio malucas. Elas estão meio malucas. Você fala uma coisa, elas entendem o que elas querem. Na maioria das vezes, não entendem o que você quis dizer. E a pior parte de todas, né? Elas não sabem interpretar as coisas. Não sabem chegar a conclusões lógicas básicas. E nem sabem fazer... Guarda esse nome daqui. A engenharia reversa. É aqui que está o segredo. É aqui que está o segredo. Para a reação disso daqui, ó. Absolutamente nada, nada do que as pessoas que ganham dinheiro na internet fazem está escondido. Não tem nada escondido. Você pode ver tudo. Ou seja, você literalmente pode observar o que é que as pessoas que estão ganhando dinheiro estão fazendo para ganhar dinheiro. Simples assim. E a partir do momento que você sabe identificar quem realmente tem resultado, quem realmente ganha dinheiro. Ou seja, seguindo aquilo que eu falei. Se você souber há quanto tempo que essa pessoa faz isso. Se você souber qual que é o estilo de vida dela. Quais os frutos. Como que ela se porta, comunica. Qual é a qualidade e aparência dos conteúdos dela. Se você souber analisar isso como um todo, não adianta pegar um cara que tem o conteúdo bonitinho. Mas se ele está falando um monte de merda, se ele começou um dia desse, se ele está perdido. Não adianta. Não adianta. Tem que ser. Tem que analisar tudo com cuidado como um todo. Se você souber tudo isso que eu falei aqui. Você pode investigar o processo de monetização dessa pessoa. Vou falar de novo. Vou falar de novo. Se você sabe. Olha só. Olha só isso daqui. Se a pessoa vive de internet. Se ela ganha dinheiro na internet. E ela precisa usar a internet para vender. Se você vê o que ela está fazendo. E você sabe que ela tem resultado. Você vai lá. Você analisa isso. Você analisa qual o processo. Qual o procedimento que ela faz para ganhar dinheiro. E você começa a fazer a engenharia reversa. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Esse negócio aí de engenharia reversa. Você já falou isso antes. Você está falando isso tem uma semana. Não entendi ainda. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. E isso que eu estou falando aqui. Serve para todos os nichos. Mas no caso do nicho de marketing digital. É mais escancarado ainda. É sério. É mais escancarado ainda. Por quê? E aí eu vou dar esse exemplo com o meu caso. Eu estou sempre falando. Quanto eu ganho. Como eu ganho. O que eu vendo. Sempre. Se você prestar atenção. Consumir o conteúdo. E fizer. O que eu falei. Quase agora. Que é você analisar a pessoa. O que ela faz. A quanto tempo ela faz. Como ela faz. Se você prestar atenção nisso. Você saberia. O quanto eu ganho. O que eu vendo. Como eu ganho. E aí. Você sabe que eu estou aqui. Putz. O que ele está fazendo. Estou criando. Conteiro de graça. Qual o intuito. Chegar a pessoas. Que são afiliados. Que querem trabalhar nesse nicho. Quero ajudar você. E aí sempre nos meus vídeos. Tem aqui no primeiro link da descrição. O link do meu curso grátis. Tem uma página de captura. Que você cadastra o seu e-mail. E quando você cadastra. Você entra na minha lista de e-mail. Você recebe os meus e-mails. Então não tem nada escondido. Eu mando os e-mails para você. Chega na sua caixa de e-mail. Não tem nada escondido. No modelinho do e-mail. Lá tudo direitinho. Porque eu mando. Você sabe qual é a recompensa digital que eu ofereço. Qual o curso que eu ofereço. Você vê lá o meu link de afiliado. Você vê todo o processo. Todo o processo. Se você for no canal do Alex Vargas. Tem por exemplo. Você vai descobrir. Que eu indico o curso do Alex Vargas. Aí você vai no canal do Alex Vargas. Aí tem lá. Putz. O Joba é afiliado do Alex Vargas. E aí tem uma entrevista minha com ele. Ele falando o que eu vendo. Tem tudo. Nada escondido. Nada escondido. Aí você sabe que boa parte da minha renda também vem do meu curso. Da FVM. Você sabe que eu pego a minha lista de e-mail. Que eu divulgo os meus lançamentos. Do meu curso. Que os alunos entram. Nada escondido. Nada escondido. Está tudo na sua cara. Tudo na sua cara. E agora para mim. Essa aqui é a que vem a parte mais absurda de todas. Aqui é a que vem a parte mais absurda de todas. Se você pegar pessoas como eu, o Marcelo Tavara, o João Castanheira, o Alex Vargas. Pega essa galera. Por exemplo. Se você começar a consumir o conteúdo delas. Você vai ver que a gente faz a mesma coisa. Alguns como afiliado. Outros como produtor. A gente faz as mesmas coisas. A gente ensina aquilo que a gente faz. Ou seja. Está todo mundo ensinando a mesma coisa. O negócio está escancarado na sua cara. Aí me vem, pelo amor de Deus. Um desgraçado, desprovido de inteligência. Que vê a pessoa tendo resultado. Vê a pessoa ensinando como é que faz. Vê o padrão escancarado na cara dele. Ele experiencia a estratégia na vida real. Na frente dele. E aí o desgraçado. Meu Deus do céu. Isso me dá uma raiva. Ele vê. Ele vê o negócio funcionando na frente dele. Mas ele é preguiçoso. Ele não tem capacidade de fazer as coisas por conta própria. Aí ele tem a audácia. De abrir a boquinha dele. E falar. Todo mundo ensina a mesma coisa. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Ele fala isso. Como se fosse algo ruim. O camarada tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro. Está escancarado na cara dele. Ele está mostrando lá. É uma preguiça. É uma. Não consigo entender. O cara tem que ser muito preguiçoso. Está tudo explicadinho na cara dele. E ele não quer fazer o negócio. Ele não quer fazer o negócio. Então pelo amor de Deus. Você que está assistindo isso daqui. Se você quer ter resultado como afiliado. Se você quer ganhar dinheiro na internet. Presta atenção. Não importa qual é o nicho. Ah eu quero trabalhar no nicho de concurso público. Vai ver o que a galera que tem resultado nesse nicho está fazendo. Como que você descobre isso. Vai em grupo de afiliação. Vê o que a galera comenta lá. Que sempre tem afiliado falando o quanto vendeu. Vai ver as premiações. Sempre tem produtor dando premiação. E você vai ver. Putz fulano de tal. Está no top 1 dos afiliados. Vai descobrir o que esse cara está fazendo. Como que ele descobre. Vai pesquisar no Instagram dele. Vai pesquisar o nome dele no Google. Vai procurar site. Vai ver anúncio da página dele que está rodando. Vai atrás dessa pessoa. Descobre o que ele está fazendo. Não importa qual que é o nicho. Pelo amor de Deus. Você só não pode ficar que nem esses caras. Que veem um negócio na frente deles escancarado. Na cara, na cara, na cara da pessoa. E não faz porcaria nenhuma. Não pode ficar desse jeito. Pelo amor de Deus, minha gente. Eu estou aqui para trazer para vocês o conhecimento. Mas sério. Pelo amor de Deus. Presta atenção no que funciona. E aplica isso. Tem um monte de gente que fica inventando um monte de coisa. Eu já falei sobre isso no meu podcast. Fica inventando um monte de coisa. Ah, a estratégia mirabolante do negócio do quê? Do papagaio azul da Babilônia. Aí fica com essas estratégias loucas. Aí quando você vai ver. Como que o cara divulga a estratégia maluca dele. Do mesmo jeito que eu acabei de falar. Cria conteúdo. Aí depois lista de captura. O anúncio para a página de captura. Lista de e-mail. Divulga por e-mail. Faz a remarketing. Ele vende a ideia da estratégia do pica-pau azul da Babilônia. Mas ele usa a estratégia que está todo mundo falando todos os dias. Aí vocês vêm encher o saco da gente falar de negócio de sei lá o quê. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Presta atenção nisso. Para o seu bem. Eu vou deixar aqui na descrição. E aqui no final do vídeo. Dois vídeos. Dois vídeos. Um sobre duas formas de fazer a primeira venda como afiliado logo no primeiro dia. E o outro sobre como ganhar dinheiro enviando e-mails. Onde eu explico melhor essas duas estratégias. Como você começar. Eles estão aqui. Estão aparecendo aqui. E uma aparecendo aqui. Clica. Vai ver os dois. Se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo. Me empolguei um pouco? Me empolguei. Faz parte. Porque realmente eu fico revoltado com esse tipo de conteúdo. Eu sou o Joba. Sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que mais do mundo. Vejo você no próximo vídeo. E tchau. Me falem. Pelo amor de Deus. O que vocês acham? Eu vou parar de gritar nos vídeos. Eu fico empolgado. Eu fico empolgado. Desculpa. Tchau.